Olá! Sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo doçura. Eu sou Adriana Rodrigues. E hoje, vídeo rapidinho, vim trazer a dica pra vocês como derreter corretamente a cobertura pressionada branca, pra que ela fique bem fluida. Vem comigo, vamos lá! As coberturas eu gosto de usar da marca Selecta, mas qualquer marca você faz o mesmo processo, tá? Eu já compro assim, gotinhas, que é bem mais prático, ou então você pica em pedacinhos bem pequenos. Quanto mais pequeno, melhor. A bacia, que seja apropriada pra ir pro micro-ondas, eu vou derreter aqui no micro-ondas, mas pode fazer no banho-maria também. E de preferência de plástico, porque o vidro retém mais o calor. Toma muito cuidado pra que esses itens estejam bem secos, tanto a bacia quanto a colher, porque a umidade é que faz emplastar e sempre guarda seu chocolate bem fechadinho. Levo no micro-ondas no máximo 20 segundos cada vez. Eu não mexo na potência do micro-ondas, mas só 20 segundos. E tem que abrir e mexer bem pra que o calor se espalhe. Da primeira vez, olha só, parece que nem deu nada, né? Que nem derreteu nada, mas você mexe bem e vai levando de 20 em 20 até que ele derreta. Mas sempre mistura bem, ó, porque o calor que já tá ali vai fazer derreter. Se esquentar demais, ele vai emplastar. O problema mais grave é a umidade e o calor em excesso, que faz ele ficar aquele grosso, né? Que não fica bem líquido. O pessoal sempre acha que é culpa da marca. Mas não é, é só cuidar mesmo o calor e a umidade. E olha só, aí você vai mexendo, ó, que só tem um pouquinho sem derreter. Você vai mexer, mexer, mexer até ele derreter com o próprio calor do chocolate. Se por acaso você ver que não vai derreter, em vez de levar os 20 segundos, você vai levando só 5, tá? Quando chegar no finalzinho. Então, é esse o cuidado que você tem que ter. Não deixar pegar a umidade e ir derretendo aos pouquinhos, ó, de 20 em 20 segundos no máximo. Que ele vai ficar bem liquidozinho, ó. Simples assim, tá? Não tem nenhum segredo. Aliás, o segredo é realmente cuidar, né? Com o calor e a umidade. Era isso que eu tinha pra hoje. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!